O esporte na rua é uma modalidade que vem se destacando em nossa cidade. Em parceria com incentivadores da boa saúde, a Osório Sampaio se transformou em pista de ginástica, amizade e muita animação. Maria do Carmo, qual a diferença que você sentiu da academia fechada para o ar livre? O ar livre é tudo de bom, é liberdade total, com certeza. O ar livre me encanta. Você está há quanto tempo fazendo essas modalidades? Mais ou menos 12 anos. E tem mudado para você ultimamente desde então? É vida, saúde, energia boa, é tudo de bom, com certeza. Maria é mais conhecida como Cidinha, né? Há quanto tempo na Speed Fox? Há uns 3 anos. O que isso tem mudado para você? Você também malha na academia fechada, né? Isso, isso. É muito bom. Você malhar na academia, fazer musculação, você ter resistência, né? Que aí quando você vai para a rua, aí é bem melhor. Adere o esporte completamente para a sua vida? Nossa, eu não fico toda terça e quinta correr. Não eu deixo de fazer qualquer coisa e festas, eu quero é correr. O Speed Fox tem peso aqui participando desse esporte na rua hoje, né? É, mais uma vez, graças a Deus, a gente está aqui juntamente com a Academia Corpial, mais uma parceria da entidade, visando promover e incentivar a prática de esporte dentro dos nossos atletas e também da comunidade itabirana. O Speed Fox continua com o encontro lá na Mauro Ribeiro. É, nosso treino básico é toda terça e quinta-feira, 19h e 30h, lá na Avenida Mauro Ribeiro. Além das orientações básicas que a gente passa lá na Avenida, nós também implementamos de imediato a questão do nosso site, que já está lá é www.speedfoxitabira.com.br. Lá constam todas as dicas, orientações, ações, a Corrente do Bem, que é um projeto que nós montamos e estamos colocando em prática, que visa ajudar os atletas da Speed Fox, bem como a comunidade, no que a gente tiver disponibilidade e condições também. Quanto tempo na Speed Fox? Eu estou há nove meses na Speed Fox. E como é para você participar desse projeto? É mais do que gratificante, porque eu falo que a Speed Fox resgatou, restaurou a minha vida, me tirou do sedentarismo e a minha vida deu um giro de 360 graus. Hoje eu sou uma pessoa mais motivada, mais dinâmica, mais criativa, sem contar o lado do projeto social também, que é uma parte muito interessante da Speed Fox, onde ela ajuda pessoas, pessoas com vários históricos, que a Speed Fox tem ajudado no quadro de saúde, pessoas com vários problemas. A Speed Fox tem feito um bem enorme à cidade, isso é fato. E esse envolvimento na rua, com outras pessoas também, que não é da Speed Fox, também engrandece muito para vocês as novas amizades? Sim, acho que numa era onde as pessoas estão tão ligadas, a tecnologia, no WhatsApp, no Facebook, esse contato físico com as pessoas tem falta. Então essa questão de vir correr, contato com um com o outro, você vê um conhecido, você faz amizade, isso é bom, isso é bom para o psicológico, para o social, é uma coisa muito boa. Como para você estar participando desse projeto? Para mim foi uma bênção na minha vida, melhorou muita coisa, com a ajuda de, primeiramente, Deus, minha família apoiando, e a equipe sempre apoiando, a gente sempre quebrando barreiras, alcançando os limites devagar. O esporte é para interagir, como se diz, elevar a saúde, você praticar um esporte é uma coisa boa, faz bem para o dia a dia, para o corpo, para a alma, para a mente, de modo geral, o dia a dia do seu trabalho, convivência com a família, o seu interior, é uma coisa sadia. Então, esse movimento aqui, quer dizer, quem está em casa ou quem tem interesse de participar, seja convidado, que é uma coisa muito boa para participar. Adriano, fala dessa parceria em prol da saúde. Então, a gente está sempre presente nos eventos da cidade, eu acho muito importante estar participando para fomentar o esporte aqui em Itabira. Evitar que as pessoas tenham aquela vida sedentária, aquela preguisinha em casa de querer fazer uma ginástica. Com certeza. Nós da Nutrilife, juntamente com a nutricionista Pamela Garcia, nós temos incentivado as pessoas a praticar atividade física, e com o hábito de vida saudável, as pessoas evitam de superlutar os hospitais, e não é isso que nós queremos. Então, nós aqui estamos sempre presentes, marcando presença no esporte, no evento promovido igual esse da Corpo e Alma. Está de parabéns, está de parabéns a todo mundo aqui envolvido. Achei muito interessante essa iniciativa, muito boa para a população, para o pessoal que quer manter a forma, que quer manter a forma em si. E espero participar mais de outros eventos também. São movimentos variados, fazendo o suor escorrer e a boa forma acontecer. O Circuito de Saúde é exatamente para isso, para fortalecer esse espírito de atividade física ao ar livre. Itabira possui possibilidades da gente ampliar cada vez mais projetos como esse. E o Circuito de Saúde é o terceiro que a gente faz com muito sucesso, é muito agradável, muito gostoso, porque é um circuito que a gente produz a oportunidade de pessoas de qualquer idade, de qualquer situação atual, seja física ou de condicionamento físico, estar podendo participar. E a gente quer exatamente isso, levar não só aqui, na porta da Academia Corpo e Alma, mas em outros lugares, em outros bairros, para dar às pessoas a oportunidade de conhecer, se inteirar e gostar de atividade física. A saúde em primeiro lugar para todos. Em primeiro lugar, é fundamental. Eu acho que hoje, mais do que nunca, se fala em saúde. O tempo todo. A gente acorda pela manhã, os meios de comunicação, internet, enfim, tudo fala em saúde. Hoje, quem não busca isso, realmente está fora de moda, né? É através de parcerias, união, força de vontade, que estimulam as pessoas a alcançarem seus objetivos em prol da própria saúde. Este é o recado. Minha amiga, desejamos a vocês muito e muito saúde. A gente vai dar uma alma.